Oi, estamos de férias! Dá oi amor! Oi! Pois é gente, estamos de férias finalmente e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês o que serão esses 15 dias, tá bom? Beijo e vem com a gente. Tchau, tchau! Gente, nós estamos aqui na região da Galícia e eu estou aqui mostrando pra vocês os barcos que serão utilizados pra reprodução de um momento histórico aqui da região e foi a invasão dos vinges. Então na próxima semana, que dia é almoço, vem? Acho que é domingo. No próximo domingo, que provavelmente já é agosto eles vão reproduzir a invasão dos vinges aqui na região da Catóira. Então esses são os barcos que serão utilizados. Deixa eu aproximar a câmera pra vocês verem. Lógico que vamos tentar vir e aí eu mostro pra vocês exatamente como é que funciona essa dramatização. Achamos amoras. O amor está pegando amoras pra mim. Será que estão maduras essas? E como é que você sabe? Sim amor, como é que a gente sabe que pela cor. Que está madura pela cor, né? Quando estão assim pretas. Então vamos comer. Olha pra isso, gente. Vamos lá. E aí E aí E aí Vejam como é difícil manter a dieta que não dá para manter. Estou realmente no casamento agora, e olha o culpado, eu não posso não meter o pé na jaca porque é deselegante, então vou ter que provar algumas coisas também. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí